Música Esta semana a Agência Espacial Americana, a NASA, vai enviar ao espaço dois satélites para estudar o cinturão de radiação Van Halen que envolve a Terra. Os cinturões Van Halen são uma faixa de partículas atômicas carregadas que são capturadas pelo campo magnético da Terra e ficam girando em volta do nosso planeta entre uma altura de mil quilômetros até 20, 25 mil quilômetros. Eles mudam de espessura durante as tempestades solares e quando as partículas desse cinturão colidem com as camadas superiores da atmosfera produzem aquele fenômeno muito bonito das auroras polares. O satélite devia ter subido semana passada, mas ele foi adiado ao lançamento por causa do furacão Isaac que atingiu o sul dos Estados Unidos. Então o foguete teve que ser retirado da plataforma de lançamento, colocado no hangar enquanto o furacão passava e agora ele está sendo colocado de novo na plataforma para o lançamento. Esses cinturões Van Halen foram descobertos em 1958 pelo primeiro satélite que os americanos enviaram ao espaço. Aqui eu tenho uma miniatura dele, foi o Explorer 1, que era um satélite muito simples. O Explorer 1 consistia de um motor de foguete com uma cabine com instrumentos na parte de cima. Aqui tinha um rádio que transmitia as informações em 4 mil megaciclos e um contador Geiger, que é um detetor de radiação, ficava aqui em cima. E quando esse satélite que tinha uma órbita muito alongada passou pelos mil quilômetros de altura, esses detetores de radiação dispararam e os cientistas na Terra ficaram surpresos achando que era o resultado de alguma explosão atômica soviética no espaço. Mas na verdade era um cinturão de radiação natural que todo planeta que tem campo magnético tem esses cinturões em volta dele. Júpiter tem os maiores cinturões de radiação do sistema solar e até um lugar muito perigoso, os astronautas não podem ir lá por causa da radiação intensa. Foi o professor James Van Halen que desenvolveu o sensor de radiação do Explorer 1. Então por causa disso eles ficaram sabendo, ficaram sendo chamados de cinturões de Van Halen. E que na época foi uma descoberta que entusiasmou muito os escritores e os cineastas. Teve um filme de 1960 muito famoso chamado Viaja ao Fundo do Mar que imaginava uma explosão nos cinturões de Van Halen e aí os cinturões ficavam se aproximando da Terra e para evitar que eles incendiassem o nosso planeta um submarino nuclear tinha que fazer uma viagem em torno do globo até chegar a um ponto do oceano onde a gente podia disparar um míssel polares para explodir e afastar os cinturões de radiação da Terra. Na verdade isso é ficção pura porque a densidade dos gases no cinturão de Van Halen é tão baixa que não daria para acender um fósforo com os gases do cinturão de Van Halen quanto mais incendiar o planeta como no filme. E além disso a chuva de meteoros que provoca a explosão do cinturão não afetaria as faixas de partículas radioativas que formam essa estrutura. De modo que se tudo correr bem o satélite sobe na quinta-feira e vai ficar no espaço dois anos estudando essa região que é muito importante para os astronautas porque a NASA está desenvolvendo uma nave que vai atravessar esses cinturões como as naves Apolo fizeram isso na década de 1970. Então é preciso mapear bem para saber qual é o risco que os astronautas correm atravessando essas regiões de radiação intensa. Mais detalhes na coluna de ciência dessa semana.